Vamos falar sobre atropelamentos e riscos a pedestres em faixas. A faixa é o local apropriado para você atravessar, porque é na faixa que o motorista te vê. Em tese é, está aqui o exemplo da dona Benedita, atravessando na faixa, na Sao Elkind. A motorista do carro, acho que é uma Oroque, simplesmente não viu, olha lá, a pancada. Ó, senhora que está internada no hospital universitário. JK com o Brasil, olha lá, a senhora atravessando, a caminhonete vem, pomf, acerta a senhora de novo. Esse senhor aqui na Escócia, a moto, só que nesse caso a moto vazou. Ó, rapaz do céu, essa pancada foi forte, hein, Diego? E um telespectador do BG mandou mensagem para a gente falando o seguinte, está difícil atravessar na faixa, a gente não consegue. Por quê? Onde tem semáforo dos dois lados, tipo esse aqui, JK com o Sousa Naves, tem semáforo para quem desce a JK ou quem sobe a JK, e tem semáforo para quem cruza a Sousa Naves. Quando um fecha, o outro abre. Quando o outro fecha, o outro abre. E que hora que o pedestre vai atravessar? E eu falei sobre isso na semana passada, quando nós mostramos o acidente. Tem que ter um lapso ali, tem que ter um tempinho de 10 segundos, pelo menos, para o pedestre poder atravessar. Porque caso contrário, infelizmente, o acidente vai virar rotina, como tem sido, foram cinco, nas últimas duas semanas aqui em Londrina. A Laís Cardoso e o Altair Júnior contam para a gente, vamos ver. Cruzamento da Avenida JK com a Rua Brasil, um dos pontos mais movimentados de Londrina. Por aqui, o trânsito não para. O vai e vem de veículos é intenso. Quando o semáforo fecha de um lado, logo os veículos que estão em outras pistas, começam a se movimentar. Por isso, quem precisa redobrar o cuidado é o pedestre. Repare que neste ponto, não existem semáforos exclusivos para quem vai atravessar. Atenção a todo momento, porque independente se você está dirigindo, você está a pé, você nunca sabe quem está vindo. Justamente por conta dessa dificuldade para atravessar no cruzamento, que a idosa, aparecida de Oliveira, de 70 anos, acabou sendo vítima de um atropelamento. A câmera de segurança registrou o momento do acidente. Repare que o sinal está fechado para os carros e a idosa atravessa pela faixa de pedestres. Ela para no canteiro central, se assegura que não está vindo carro e continua o percurso. A mulher só não imaginava que o outro semáforo estava aberto. Quando está no meio do caminho, acaba atingida pela caminhonete que fazia a curva. Apesar do susto, a mulher foi encaminhada para o Hospital Evangelico, fora de risco. Tem que passar com um pouquinho de pressa, mas sempre olhando para os dois lados. Se não abre, você pensa que não, e vai ver que já está fechado. E vira esse rolê. É carro para os quatro lados. No cruzamento da avenida JK com a rua Sousa Naves, mais dificuldade para o pedestre. Quando o semáforo fecha para os motoristas que estão na JK, é o momento em que muitas pessoas tentam atravessar. Mas repare que os veículos que estão na Sousa Naves começam a subir. O jeito é ficar bem atento. O fluxo de carro muito grande, principalmente nas ruas do centro da cidade. Tem que olhar bem, senão pode acabar acontecendo um acidente. E se naquele ponto da avenida JK já é difícil atravessar, imagine só neste aqui da rua Sousa Naves. Vocês vão perceber que o semáforo está aberto para os motoristas que vêm daquele lado. E o pedestre está aqui, só aguardando o momento em que ele precisa atravessar, em que ele vai poder atravessar. Então, a gente está esperando, vamos ver. O semáforo vai para lá e vai ser o momento que eu vou conseguir fazer a travessia. Mas por aqui, existe um problema, que é justamente um ponto cego. Aqui, olha, eu tenho que dar uma olhada se os veículos vão virar para eu conseguir atravessar. Agora seria o momento que eu poderia atravessar, mas, olha, tem veículos vindo aqui. Olha lá, o senhor está lá na faixa, mas ele está vendo os veículos subindo. Então, a gente tem essa dificuldade. Daqui a pouco, vai abrir o outro semáforo e eu vou continuar aqui tentando atravessar. Vamos ver. Ó, vamos atravessar? O senhor está atravessando aqui. Agora eu consigo atravessar, mas eu tenho que redobrar o cuidado, porque muitos veículos, olha só, fazem essa conversão à direita. Enquanto esses cruzamentos movimentados não ganham semáforos exclusivos para os pedestres, o risco de acidentes continua, mesmo com as pessoas se desdobrando para tentar olhar para todos os lados. Nesse ponto aqui, não tem, assim, um semáforo exclusivo para o pedestre. Você tem que olhar de todos os lados, né? Você acha que, assim, é mais perigoso, tem que ficar mais atento? Com certeza. Com certeza. Se tivesse, ajudaria bastante. A Clarice falou o seguinte, aqui na Avenida São João, na Zona Leste, também é assim, parra. Quando abre para o pedestre, os carros que vêm na rua ao lado entram e bem em cima da faixa. Boa tarde, parra. Eu não confio em faixa de pedestre. Não dá mesmo. O parra aqui no Cincão, ninguém respeita a faixa. Tudo largado, viu, parra? Os motoristas têm que ter mais consciência. É isso, né? No cruzamento da Juvenal Pietra Arroia com Arthur Thomas, pedestre não tem vez. Não há preferência para o pedestre. Pedestre sempre atravessa entre os carros. e várias aqui, hein? Problemas de trânsito. Várias, hein? Segundo a CMT, eu tenho intenção de instalar sinais para a travessia de pedestres, principalmente no centro, só que não tem previsão para isso. A Londrina já tem 600 porta-focos, porta-corpo, como é que chama aqui lá? Guarda-corpo, né? Para a travessia de pedestre. Para a travessia de pedestre. Falta de grana. Não pode ser, né? Para poder instalar o semáforo, porque com o dinheiro das multas, tem dinheiro, hein, Guilherme? Tem muito dinheiro, né? A multa é o que mais tem. Agora, talvez não fosse questão de colocar um semáforo para pedestres. É só você fechar. É só ter um sistema inteligente. Fecha os dois por 10 segundos. Nossa, mas os carros vão ficar 10 segundos parados, meu? O pedestre atravessa em segurança. Fecha os dois. Fecha já atacar com o Brasil ali, já atacar com o Seuzonave. Fecha os dois por 10 segundos. Galera, atravessa e boa. Igual aí em São Paulo, igual aí nos grandes centros. Quando é que Londrina vai evoluir, hein? Quando é que a gente vai evoluir? Aqui na Avenida Maximiliano Pérez Garcia com a Robert Koch. Parra, ninguém para. Quase foi atropelada na lateral do condomínio. É sinalizado. Se a gente passa, é xingado. Sei bem como é que é, viu? Descendo a rotatória ali que você vai, sentido Arco Leste. Sei bem como é que é. O povo não para, não. O Parra, tem pedestre que é folgado? Tem também. Tem pedestre que é folgado. tem muito pedestre folgado. Olha, gente, muitas mensagens aqui no WhatsApp. Obrigado pelo seu carinho, viu? A gente coloca os assuntos que o povo quer ver. Os assuntos que o povo quer ver. E obrigado, minha amiga Bruna dos Estados Unidos, também está acompanhando a gente aqui pelo nosso Zap Zap. 9998,